O prefeito de Flores, Marcos de Santana, encontra-se aqui no anexo 4 da Câmara dos Deputados. O senhor hoje cumpriu uma agenda positiva. Muito propositiva, aqui em Brasília, conjuntamente com o nosso deputado Luca Ramos e outros prefeitos, a gente conseguiu algumas audiências que foram boas audiências. Tivemos êxito, onde conseguimos algumas liberações. Nós estivemos no Ministério do Esporte, estivemos no Ministério da Integração Regional, estivemos no Ministério das Cidades, onde colocamos as dificuldades, na hora passada, pelo município de Flores, em algumas situações que podem, por ministérios, resolver esse problema, que é a falta de recursos para algumas ações que a gente planeja, ao longo deste próximo ano, fazer em benefício da população, principalmente os jovens florenses e os agricultores também, onde a gente pactuou algumas ações relevantes na questão hídrica, na questão das estradas vicinais, no melhoramento das estradas vicinais. Lá no esporte foi para os jovens, pista de skate, quadra poliesportiva, campo society. No Ministério das Cidades a gente fez propositura para a questão do calçamento, que é uma obra da dignidade da população, que melhora a vida de muita gente. E abastecimento da água, que é onde é o foco maior da nossa gestão, onde a gente tivesse um sistema simplificado de abastecimento, quase que chegando a todos os sítios povoados do município de Flores. Então isso me deixa muito alegre por ter escutado os órgãos competentes do Ministério e esses recursos irão sair. Alguns já serão depositados esta semana e outros até o final do ano, para o começo do próximo ano. Então é isso, nossa agência, e é isso, nossa agenda continua amanhã, teremos o Ministério da Saúde, teremos o FNDE, para a gente tentar liberar as nossas escolas, para que a gente consolide a obra no Distrito de Fátima e na Vila Nova. Teremos também uma reunião no Ministério da Pesca, com o ministro André de Paula. Então é isso, muito satisfeito com nossa estadia aqui em Brasília. E isso, o efeito disso tudo, são as obras, as ações que nós estamos levando para você, em Brasília e Flores. É isso, mais trabalho, progresso e união.